Ok galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez fazendo um videozinho legal pra vocês aí. Tudo bem com vocês? Um forte abraço a todos vocês. Agradecer de coração aos 53 mil, quase 54 mil inscritos, 53 mil e 500 mais ou menos aí. Agradecer de coração a todos vocês aí que participam do nosso canal, que sempre ativam o sininho, que se inscrevem no nosso canal, que é muito importante. Agora nós vamos ter os membros do nosso canal também, tá? Agora, preste a sair a nossa cartilha aí, a minha do França aí, a gente vai botar pra ferver mesmo, fazer a coisa valer junto com todos vocês, beleza? E agradecer de coração aos nossos parceiros aí, por exemplo, a Mac Braz aí, a toda a galera da Mac Braz aí, um forte abraço a todos vocês aí, o distribuidor Sky aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. É isso aí? Um forte abraço a toda a galera da Mac Braz. Meu amigo Júnior, um beijo no coração aí, meu amigo Robertão, todo mundo da Mac Braz aí, valeu! Tamo juntos! Ô galera, hoje eu vim falar com vocês o seguinte, vou parar de enrolação, de mandar abraço aqui, vim falar com vocês a respeito do Sky Conforto, do Sky Conforto e do Sky Prepago Flex. Flex, você é cliente ou técnico aqui dentro de Minas Gerais, vou deixar o telefone na descrição do vídeo. Se você é cliente, queira comprar o Sky Conforto ou o Flex aí, você deve entrar em contato conosco aí, que nós enviaremos o produto pra você aí, beleza? E se você tem o seu Sky Conforto aí, você comprou no Mercado Livre, você comprou nas demandas aí, manda pra gente aqui, que com certeza se estiver dentro da nossa área, tá? Se estiver dentro da nossa demanda aqui, atendendo a cidade que a gente atende aqui, garanto a vocês como a gente pode fazer o seu cadastro e fazer a habilitação do seu Sky Prepago. Acionamos o nosso técnico aí, mais próximo a você aí, tá? E se você estiver também fora da nossa área técnica, nós podemos estar fazendo o seu cadastro aí e acionando o técnico aí, se você tiver dificuldade, se você tiver na sua área rural, em qualquer local aí, tiver dificuldade, a gente vai estar te ajudando aí, te informando como que a gente vai fazer pra poder estar te ajudando da melhor maneira possível. E isso tudo dentro do padrão Sky, beleza? Então, não podemos fazer diferente, porque a Sky mudou e hoje só quem faz a habilitação na casa do cliente é um técnico credenciado da Sky. Por isso que nós estamos abrindo essa oportunidade aqui em Minas Gerais, tá? Pra poder a gente estar ajudando a todos vocês aí. Então, vocês entrem em contato conosco, eu vou deixar o telefone na descrição do vídeo aí. Entra em contato conosco aí, que aí você mais ou menos, a gente vai ter uma ideia se tem algum técnico nosso próximo a essa área sua aí, que é pra poder estar fazendo a sua instalação e habilitação do seu Sky Conforto ou do pré-pago Flex, beleza? E quando se trata de vendas, se você quiser também comprar o nosso receptor Sky Conforto ou pré-pago Flex, enviamos pra todo o Brasil e inclusive aqui pra Minas Gerais. For num local de acesso junto aos nossos técnicos aí, enviaremos o técnico até a sua residência e na mesma hora efetua a habilitação do seu Sky Conforto, beleza? Espero que eu tenha ajudado a todos vocês aí, só agradecer de coração. Não se esqueça, inscreve-se no nosso canal aí, ativa o sininho pra receber as notificações aí. Você que tá chegando agora, principalmente você, se inscreva que é pra poder dar credibilidade ao nosso trabalho e após o retorno, após a nossa ajuda, você pode chegar aí e deixar seu comentário que é muito, mas muito importante mesmo pra o crescimento do nosso canal. Um forte abraço a todos, um beijo no coração de todos, fui que fui. Obrigado, 50, quase 54 mil inscritos no nosso canal. Obrigado, gente. Um forte abraço.